Patriotas, amigos, muito boas tardes. No Brasil, estádio municipal de Maracanã, Rio de Janeiro, estamos já ao pílio mesmo de a iniciação de... Construir o Maracanã era uma atitude patriótica para que o Brasil fosse campeão do mundo. Brasileiros, vos que daqui a alguns minutos sereis sagrados campeões do mundo. A sua seleção é praticamente a caminhão, só precisa empatar para consacrar. O equipo uruguayo estava mal físicamente, não estava conformado como era. Foi uma seleção que se fez um pouco de juicidade. Como os trompeçones, vamos dizer que era. Muito poucos foram a despedir, não o tem a fé. Os únicos que creíamos eram nós, que creíamos em nós. E Marcos, o capitão que tínhamos, que era uma coraza, o Julio Varela. Houve um silêncio no Maracanã que aterrorizou os nossos jogadores. Houve um silêncio no Maracanã. 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 Houve um silêncio no Maracanã.